Há sensivelmente duas semanas, indivíduos em Damonte mataram uma pessoa, queimaram 50 casas e saquearam bens das populações em Mucimba da Praia. Uma clara volta da instabilidade naquele distrito da província de Cabo Delgado. Reagindo ao ocorrido, o comando-geral da polícia não assume tratar-se de ataques terroristas, mas diz que a tranquilidade voltou àquele local e que homens das Forças de Defesa e Segurança estão posicionados para que nada de igual ocorra novamente. Ataques como tal, em momento oportuno, nós devemos sistematizar e dar informação circunstancial, se necessário, desde o período em que se desprotou e se conferiu o termo ataque em Mucimba da Praia. Mas, neste momento, as Forças de Defesa e Segurança estão a garantir a ordem de segurança para a comunidade pública e encorajamos, portanto, as comunidades para que continuem normalmente a desenvolver as suas atividades e a denunciar pontualmente qualquer cenário que possa indiciar um crime ou que se use arma de fogona. E nós não gostaríamos que também houvesse interferência do trabalho que nós estamos a realizar. É livre de fazer esse levantamento. Aliás, as pessoas estão lá, os fatos estão lá, são relatados em algum momento como apetece a um e outro cidadão. Mas quanto à ordem pública, neste momento, que nós queremos assegurar aqui, está garantida. Um outro ato que merece a atenção das autoridades ocorreu em Maputo e nas celas da BO anexas ao Comando-Geral. A evasão de vários prisioneiros. Sobre este assunto, Inácio Dina diz que já foram identificados suspeitos de facilitar a fuga, por sinal, agentes da polícia, cuja detenção já foi legalizada. Todos que estiveram escalados naquele dia com a responsabilidade de proteger aquelas celas, portanto, estão a ser ouvidos todos eles. E a sua prisão foi legalizada, estão detidos e a serem interrogados. Portanto, é um processo já de investigação, mas foram identificados, estão detidos. Todos que estiveram na responsabilidade, portanto, de proteger aquelas celas naquele dia que houve evasão. Durante a semana que esteve a análise, de 10 a 16 de março de 2018, a polícia registrou 113 crimes de vária ordem, deteve 5 indivíduos por falsificação de notas e 85 notas falsas de mil meticais em Maputo e Lixinga, registrou 36 acidentes de viação, deteve 31 indivíduos por tentativa de suborno e condução ilegal.